A mamãe tá o senhor dela. Ó, abriu o oi. Ó, só isso aqui não abriu oi, só aqui ó. Esse outro aqui não abriu oi. Ó, o resto abriu. As pítulos já estão aparecendo lá dela. Ai pessoal, dá uma... já abriu oi já. Ó, essa aqui abriu oi. Quase tudo já abriu oi, tá aí, né? A mamãe tá comendo a léu, né? Abriu oi, deixa eu ver isso aqui. Também abriu oi. A maioria abriu oi. E eu dou isso, eu dou. Essa é a sua mãe, nossa, eu dou. Fica aí. Eu dou isso aqui. Fica melhor que eu posso, né? Ó, peço. Fica aí. Eu achei você a manchagada, tá bom? Você tá aqui, eu acho que a mancha é só a mancha. A mancha é a mancha, tá bom? A mancha é só a mancha. A mancha é a mancha. A mancha é a mancha, sabe? A mancha é uma mancha, sabe? Eu vou deixar a mãe terminar de comer, aí depois eu boto ela aqui pra alça e mamar. Vamos ver a Beteira. Aqui, iria comer na rua, tem cachorro, a gente come e beterraba. E tome tranquilo quando tá tudo assim junto, sabe? A serela também é bifrinha. Vou dar uma interna aqui com o meu, vou dar ela aqui pra amamentar o senhor até. Ó, abriu o oi. Só isso aqui não abriu oi, sabia? Esse aqui não abriu oi. Não abriu oi. As piti já estão aparecendo aí até, não? Vai aparecer aqui. Aqui, daqui pra sexta-feira ele já começa a comer aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, de fora. E aí E aí E aí Então, esse aqui trago... Isso é uma massa linda. Eu não sou sua mãe, não, minha. Deixa sua mãe. Olha. E só por causa de dois juntos, aí, tá vendo? Agora tem um que tá sentado bem de boa, tio. Acho que essa é que tá andando, um pouquinho. E ele só toma assim, e o tio dos outros, querendo se apoiar um dos outros. Aqui, pra combinar ainda, recolhe aberto. E aí, pessoal, só esse meio. Eu vou botar a mãe pra alimentar também. E, ali, metau de suço, está a volta. Vale, pessoal. Fui. E aí, eu vou botar a mãe pra alimentar também. E aí, eu vou botar a mãe pra alimentar também. E aí, eu vou botar a mãe pra alimentar também.